Música O trio estava sendo investigado há 12 dias pela Secretaria de Inteligência e pelo Departamento de Repressão sobre Narcóticos. Segundo a polícia, Jaysson Henrique, Vinícius Gomes e Marina de Almeida comercializavam drogas para jovens frequentadores de raves e flutuantes de Manaus. Nós recebemos essa informação pelo Disque Denúncia e começamos a trabalhar essas informações. Foi montada uma operação em conjunto com a ROCAM e com o apoio da Secretaria de Inteligência. Vinícius Gomes, de 27 anos, foi preso pela segunda vez. Ele é apontado como dono das drogas. Em redes sociais, o jovem postava fotos ostentando em lanchas no Rio Negro. E o Vinícius já foi preso pela ROCAM anteriormente também com esse mesmo tipo de situação, com esse tipo de substância entorpecente. E ontem, durante uma denúncia, nós conseguimos abordá-lo ali no bairro do Alvorada, na Avenida Jota. E durante essa abordagem, no interior do veículo, foram encontrados 10 comprimidos de LSD misturados com cannabis, uma nova droga que está no mercado amazonense. Durante a ação, foram apreendidos cerca de 2 mil comprimidos de êxtase, duas porções médias de maconha, uma espingarda calibre .44, 35 munições intactas, uma balança de precisão e também um veículo sem restrições. Segundo a polícia, essa apreensão de droga sintética foi a maior realizada este ano aqui na capital amazonense. Somando apenas as balas de êxtase apreendidas, o valor chega a 100 mil reais. Esses comprimidos são vendidos nas raves, nos flutuantes, em boates, em que pese todo o trabalho do DENARC para reprimir, no combate a essa droga sintética, agora surge essa nova. Então, é só para deixar um alerta, principalmente nessas festas de flutuante, de rave, nessas boates. Essa droga é muito fácil, muito fácil de ser vendida. É uma droga pequena, é um comprimido. Então, fica o alerta para os pais, para os adolescentes. Jaysson, Vinícius e Marina foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito. Jaysson, Vinícius e Marina Jaysson, Vinícius e Marina Jaysson, Vinícius e Sara Jaysson applies